Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. João Gomes ao vivo aqui. O Senado Federal aprovou a criação de uma comissão pra investigar o desaparecimento do jornalista Dom Filipe e do funcionário licenciado da FUNAI, Bruno Araújo. Ao vivo, João Gomes de Manaus. Boa noite. Obrigado, João Gomes. Eu falei pra vocês ontem, não sei se vocês lembram, eu disse, olha, vão usar esse desaparecimento como palanque político, não falei? Já começou. Os senadores, esses ditos senadores, muita coisa pra fazer, lógico, né? Ocupados demais, agora criam uma comissão. Olha, fizeram investigação do Covid. Investigação. Rapaz, procurem o que fazer de verdade. Não, vamos ter que responsabilizar o governo federal. Ano eleitoral, vocês procuram tudo, né? Vocês usam pessoas que estão desaparecidas. Não basta a dor, não, das esposas do jornalista e do higienista. Não basta a dor deles. Vocês estão usando como palanque. Tenham vergonha pra vocês. Vocês senadores, tenham vergonha. Vocês ganharam pra isso, foi? Ah, não. Por que quilombolas... Quantas mulheres desaparecem que são assassinadas pelos seus companheiros maridos? Quantas crianças desaparecem que são estupradas? Que são usadas por políticos, pedófilos, pedófilos, pedófilos! E são perdoados do dia pra noite. Por que vocês não investigam? Coloca essa manchete aqui. É passada, é bem passada. Coloca aqui. Eu queria a foto, pra depois a gente mostrar que isso foi possível. É sobre a morte da Dorothy. Pronto. Vocês lembram desse caso, senhoras e senhores? Deixa melhorar aqui pra gente. Deixa a gente tentar melhorar a foto. Vocês lembram desse caso? Vai ter mais casos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Essa é a Dorothy, tá? A Dorothy. Agora, sobre a reportagem. Sobe a reportagem. Eu vou ler pra vocês do Brasil, pra você ver como o político é mentiroso. Esses caras são muito mentirosos. Eles estão querendo, ó. É aproveitar pra fazer palanque político em cima de cadáver de novo. Lá vai. No dia 12 de fevereiro de 2015, completa 10 anos do brutal assassinato da missionária Dorothy Mensteng, 73 anos de idade. Ela foi morta com 6 tiros na queima-roupa. Um deles na cabeça, sem a mínima chance de defesa, no município de Anapu, oeste do estado do Pará. Dos cinco homens julgados e condenados pelo crime, apenas um cumpre prisão em regime fechado. Mas outro por homicídio. Outros três respondem à sentença no semiaberto, dormem na cadeia. E ainda não cumpriu a pena. Vamos lá. Nós queremos que ele pague pelo que fez. Sabemos que por ele ter muito dinheiro, isso é difícil. Só que o último recurso dele está em Brasília. Depois disso, não tem como ele escapar. Pois não? O fazendeiro, o comitê... Vamos lá. O comitê Dorothy foi criado por religiosos e ativistas dos direitos humanos e ambientalistas após a morte da missionária, que está sediada em Belém. A pressão exercida pelos membros das entidades junto à sociedade civil foi crucial para diminuir a amorosidade do julgamento de crimes impunes no Pará. O comitê ainda não tem formalizado a programação dos eventos que marcarão os 10 anos da morte da freira. Agora, dia 12 de fevereiro de 2015, quem era o presidente? Alguém sabe? Quem era o presidente de 2015? Quem era? Você viu algum senador fazer comissão, manifesto para investigar? Nenhum, senhoras e senhores. São muito covardes. Estão usando o desaparecimento desses dois homens para fazer palanque, rapaz. Tenham vergonha, rapaz. Tenham vergonha para fazer palanque eleitoral. Tenham dó da sua família. Vocês não respeitam ninguém. Vocês querem mais uma Marielle, né? Aquela coitada veio descansar um tempo para cá. Aquela coitada veio descansar, a alma dela veio descansar uns dias para cá. Porque usaram, abusaram, usaram. Não tiveram dó da família, não tiveram... Nada. Tem outro caso da britânica, né? Uma britânica. Coloca para mim. Outro caso. Britânica foi morta com tiros de espingarda e jogada no rio, diz o delegado. Dois menores já apreendidos, outros cinco antes participaram do crime. Ema foi abordada quando descansava em barraca na ilha do Boieiro. Essa aqui é a britânica, atleta britânica. Ema Kelti, 43 anos, foi morta e tal. Jogaram no meio do rio. A informação divulgada, tal, tal, tal. Dia 19, de acordo com ele, sete pessoas participaram do crime, sendo dois adolescentes de 17 anos. Ambos já apreendidos. Segundo o Ivo Martins, vamos lá, vamos lá. Delegado afirmou... Senhor, tem a data aí do crime? 2017. Esse crime, essa britânica, foi assassinada em 2017. Procura na reportagem se algum senador se preocupou em investigar. Procura aí se tem algum senador. É palanque político, minha gente. Querem botar na conta de alguém. E você já sabe quem é. Como vocês são covardes. Como vocês, que se dizem representantes do povo, Mas numa hora, uma hora vai ter que parar. As pessoas vão ter que dizer um não. Só é, chega. Esse cara não entra aqui, não é senador mais nunca nas nossas vidas. Esse cara tem que ser eliminado da política brasileira. E eu tenho certeza, você, político, que ganha dinheiro fazendo isso em cima dessas vidas, você vai terminar de uma forma muito triste. Eu lamento por você. Não desejo, mas é a realidade. Seu final vai ser muito triste. Principalmente você que pega dinheiro. Saúde e educação. É triste, seu fim. Triste. Pena que vai... Simplesmente vai semear na tua família. É triste, tua família vai sofrer também. É triste pra você. Mas foi você que vai colher o que está plantando. Covarde. Mil vezes covarde. Canalice. Não, não tem outra palavra. Canalice. Chama-se. Canalice. Mas é o costume que vocês usam mesmo, não é? Vamos criar um... Vamos investigar. Já estão preocupados. Pouca coisa pra fazer, né? Pouca coisa pra fazer. Só pra complementar o assunto da política do meu Brasil varonil, eu continuo pedindo. Mande, mande, por favor. Mande vídeos. Mande vídeos. Mande o currículo do seu deputado, do seu governador, do seu senador. Mande pra mim. Por favor, coloca o número. Mande o currículo. O que ele prometeu e não cumpriu. O que ele está aprontando na cidade dele aí. Se tem gente da família dele dando tapa, fazendo, abusando, sabe? Do poder econômico, do poder político. Mande pra mim. Aqui não tem boquinha não. Aqui vai pro pau. Eu não quero nem saber quem pintou a zebra. Eu quero é o resto da tinta pra pintar o portão na minha casa. É, eu não quero saber. Eu não quero... Eu não quero saber. Eu vou tocar fogo no mar. Eu só quero ver, né? Eu só quero ver. Eu quero comer peixe assado, ver a cor da fumaça, ver se é azul. Não é? Não quero nem saber. Você tem boquinha não, viu? E você aí que está se mordendo. Cancela. Cancela. Eu não dependo de internet não, viu? Eu não dependo de internet não. Eu chego lá na parabólicazinha daquela pessoa humilde. Sabe aquele cara humilde que não acredita mais na mentira de vocês? Sabe? É, lá naquela antenazinha. Agarrado no pé de goiaba. Eu chego lá. Onde você não chega. Onde você mente pelos cotovelos. Mas o povo lá já sabe. Vocês caíram no descrédito. Vocês mentiram tanto. Enrolaram tanto. Vocês abusaram tanto. Manipularam tanto. Não dá mais. O povo já sabe. Ué, está feio. Para. Para, para, para. 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 Está feio. E não adianta carimbar news. Porque news, o consórcio das empresas, o consórcio de notícias. E então a tal da pesquisa. Você mente pelo cotovelo. É de graça, não é? E está feio. Feio. Desfaça. Me bota empatado para depois. Está crescendo de você. Sabe? Ué, ué. Não minta tanto, não. É feio. O povo não é besta mais, não. Essa, 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 essa pesquisa que vocês fazem. Eu nunca fui entrevistado. Alguém já foi? Não. Você que está me vendo agora em casa. Atenção, você que está aí. Você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa desse? Já bateu na sua porta? Olha, você vai que votar em quem? Qual a sua pretenda? Você? Qual o deputado que você quer? É tudo mentira. Ele sempre entrevistou ele mesmo. Ele mesmo? Ele vai na Cracolândia e quer votar em quem? O cara é doido? Não sei. Me dê um negócio aí que eu digo que eu voto. Não acredite. São mentirosos, mentirosos, mentirosos. Mas aqui, papai... Vai não. Um beijo para João Gomes e um beijo para o Natanzinho, lá em Campina Grande. Eu acho que é com a melhor João Pessoa. E o João Gomes é de onde? Na Lagoa, né? Nordeste. Os forrozeiros, os melhores forrozeiros do momento. Tudo jovem. Um beijo para eles. Obrigado pelo carinho, viu? O João Gomes me respondeu. Natanzinho só mandou oi. Mas tá certo, né? É assim mesmo. Não, bichinho, não sabe não. Mas me pediu para lançar o clipe dele. Quem lançou foi eu. Duvido você botar seu clipe no Instagram. Eu digo, Tami. Tá aí o resultado. Oi, amor. Natanzinho bebe todo dia. Ele não tem cara de quem bebe, não. Tem não. Natanzinho. Natanzinho. Ele bebe... Não, mentira. É mentira. Natanzinho. Natanzinho falando de amor. Aquele que cheira a caçola no palco. Natanzinho bebe. Bebe não. Não tem mentira. Não tem mentira.